Fala pessoal, beleza? Vamos aí para mais um vídeo no canal. Dessa vez eu vou trazer para vocês um carregador wireless de indução veicular que eu comprei no Aliexpress. Vou mostrar em detalhes a construção dele, os detalhes físicos dele, as características físicas dele. Vou mostrar quais os celulares têm suporte de acordo com a caixa dele aqui e mostrar alguns acessórios e como é que eu adaptei um iPhone XR que não grudaria aqui sozinho para que ele possa se conectar e carregar aqui. Belezinha? Então, peço que vocês se inscrevam no canal, tá? Deixa aquele like e assiste o vídeo até o final, você me ajuda bastante se fizer só isso aí. Beleza, pessoal? Bora lá então, sem mais delongas, vai ser um vídeo breve, mas bem direto ao ponto para vocês. Pessoal, vamos lá. Comprei no Aliexpress, como eu já falei, chegou em menos de um mês aqui em Maceió. Se eu não me engano eu paguei, era 92 e eu peguei algum cupom de desconto que saiu 86 reais, tá? Um preço que eu considero justo dado a facilidade que ele vai trazer para a gente, né? Quando a gente está ali usando o Waze, usando o celular no carro, tá? Mostrando aqui o carregador, ele é um carregador assim que, cara, passa uma boa impressão de construção nessa parte aqui da frente, nessa parte quadrada. Aqui é um levemente emborrachado, você sente uma textura meio que, meio emborrachada, meio soft touch, não sei como é que eu defino isso aqui, tá? A gente tem o desenho padrão aí do MagSafe, né? Da Apple, dos iPhones, né? E aqui na lateral ele é de metal. Eu sinto quando eu encosto aqui e fica gelado, né? Aquele toque gelado de metal que atrás, que atrás eu acho que é um plástico, ele não é tão gelado não, tá? Aqui a gente tem um ajuste simples como, né? De regulagem de ângulo. Então você ajusta aqui e aperta, né? E esse aqui, né? Esse em específico eu comprei para usar no meu carro, que é um Etios, ele não tem aquela saída de ar que eu consigo enfiar isso aqui. Então eu comprei o kit lá no AliExpress, que vinha com essa basezinha, para que eu possa colar no painel do carro e usar o carregador naturalmente, tá? Se você não precisar disso, você pode comprar direto desse jeito aqui para colocar na saída de ar do teu carro. É uma opção. É a mesma coisa, é simples, é um biquinho aqui que você aperta, ele abre, a molinha é bem dura, tá? E aí eu pego a base, que tem um adesivo da 3M para colar, né? De plástico, tudo de plástico aqui. Enfio aqui dentro. Sem mistérios, é simples assim. Isso aqui meio que simula a saída de ar do carro, tá? O problema que eu vejo aqui, obviamente, é porque a parte que quebra, né? Que é o mecanismo de plástico. Essa parte aqui não quebra, né, cara? Aqui não acontece nada com ela, é de ferro ali, é maravilhosa, mas obviamente os chineses fazem a parte mais sensível de plástico para que não dure muito tempo, né? Afinal de contas, ele tem que vender para se sustentar. Ele vem com esse cabo aqui, USB-C, tá? Lembrando que ele também, a entrada dele é USB-C. Quando você liga num carregador, né, uma fonte, aqui acende uma luzinha vermelha, tá? E aí você já sabe que ele está funcionando. Lembrando que ele não tem energia, ele não tem fonte dentro dele. Você precisa de uma fonte externa, de um carregador no teu carro. Seja uma tomada USB, né, do teu próprio carro, do teu veículo, ou um carregador 12V para você enfiar lá no cinzeiro, né, na tomadinha 12V e poder alimentar esse, vamos dizer assim, essa base de carregamento, né? Ele por si só não carrega. Se eu pegar uma USBzinha com fraquinha, né, com pouca vatagem, o celular vai carregar devagar. Se você pegar um carregador mais parrudo, o celular vai carregar mais rápido. Ou seja, né, aqui por si só não tem nenhuma conversão de energia. Ele só pega do carregador e joga para cá. Então, esses 15W que ele promete aqui na embalagem vai depender do teu carregador do teu carro, né? Se você botar lá 5W, 10W, vai sair 10W aqui. Se você botar um de 20, um de 30, que é o meu caso, eu tenho um de 20W da baseuzinho de 12V, né, que você liga na tomada de 12V, 20, vai capar em 15, né? Então ele vai carregar o iPhone, o celular, em 15W, tá? Aqui falando de compatibilidade, iPhones. iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, toda linha 12, toda linha 11, X, XS, XS, Max, XR e iPhone 8. Como assim? Porque é compatível se o XR, por exemplo, que eu tenho aqui da minha esposa, não gruda nele. É porque eles têm carregamento por indução. Então, colocando o anelzinho que você adapta aqui na capinha, você vai conseguir carregar o teu iPhone 8, o teu iPhone XR e o teu XS. Você não precisa de um iPhone mais atual, com o padrão MagSafe, para usar isso aqui. Você pode usar esses dois anéis aqui, que eu vou mostrar como é que eu fiz. Huawei, Xiaomi, vários modelos aí, vocês estão vendo, né? Samsung também, obviamente, toda linha Galaxy, Note, S, vai funcionar aqui. Lembrando que, por não ser MagSafe naturalmente, você vai ter que usar o anel. Falando no anel, minha esposa, como eu falei, tem um iPhone XR. Comprei essa capinha também que chegou hoje, da China, da AliExpress. E aqui você vê esse anelzinho de ferro que vem dentro do kit. É um anelzinho simples, bem fininho, mas, cara, eu me surpreendi. Achei que não ia grudar tanto, ele gruda muito bem. Então, você pega aqui, deixa eu tirar a capinha, só para vocês terem uma ideia. Olha aí a capinha aí. Tira aqui a fitinha dupla face que tem no anel e cola ele com essa parte aberta para baixo, tá? Aqui no XR, eu olhei lá no AliExpress, a curva do anel vai ficar mais ou menos aqui na bundinha da maçã, no fim da maçã, tá? Então, deixa eu colocar a capinha para vocês verem. Ó. Então, mais ou menos tapando toda a parte de baixo da maçã, tá? Lembrando que isso aqui, sim, é a parte aberta para baixo, né? Tem também, vem nesse kit, das opções que eu comprei lá, nesse kitzinho, vem essa base em corino aqui, né? Eu acho mais agradável o anelzinho, mais clean, digamos, né? Mas também serve. Olha aí, é uma basezinha com adesivo dupla face, ela é um corino sintético, né? Maliável, você vê que ela é fininha, mas também gruda bem. Ó. Gruda bem que só. Tá? Falando agora na questão, ante-questão, resistência dele ao k, né? Para uma tremedeira do k. Surpreendeu, como eu falei, gruda bastante. Ó. Coloquei ele aqui. Ó. Cara, assim, eu não achava que ia ser tão resistente assim, tá? Fiquei surpreso com a força do imã aqui. Tem que puxar forte para ele tirar, né? Então, assim, funciona muito bem. Eu tinha uma daquelas basezinhas de rima redondinha que eu colei no meu painel e comprei um anelzinho menorzinho, assim, de ferro e colava atrás da capinha do meu iPhone, né? Para grudar. E era mais fraca que essa, né? Que é só um anel fininho, né? Então, realmente me surpreendeu. O meu iPhone 13 Pro, que é aquilo que estamos gravando nesse vídeo, ele já tem o MagSafe naturalmente, né? Já está dentro, embutido a carcaça dele. Não precisa ter algum desses anéis aqui fora. Eu coloquei ele aqui, né? Sem a minha capinha, obviamente, né? Direto. Cara, grudou também, que é uma maravilha. Então, ou seja, se você tiver um iPhone novo, pode ficar tranquilo. Basta ter uma capinha MagSafe, né? Própria. Que ele vai grudar muito bem também. Beleza, pessoal? Então, é isso que veio nele. Lembrando que, né? Vai depender do seu carregador do teu carro, né? Da vantagem do teu carro. Pra você carregar rápido ele. Fazendo um teste com o XR da minha esposa, eu liguei ali num carregador, se eu não me engano, de 12 watts. Ele carregou o iPhone em... Ele carregou 2% do iPhone em mais ou menos 4... Eu falei 12, né? 2% do iPhone em 4 minutos. Mais ou menos, o quê? 1% a cada 2 minutos em um carregador de 12 watts, né? Se for botar 15 watts, vai ficar por aí, né? Carregamento satisfatório pra o preço do equipamento, né? Se for comprar um carregador de alta wattagem, vai ser caríssimo, né? Então, eu fiquei satisfeito com a velocidade de carregamento dele. Acho que vale a pena a compra, nessa faixa de 80, 90 reais, tá? Lembrando, o link vai estar aqui embaixo na descrição pra vocês olharem, né? Se você chegou aqui, você já vai estar no carrinho aí com o carregador pra comprar. Mas é isso, pessoal, o que eu tinha que mostrar pra vocês. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Logo mais, próximo vídeo, eu vou falar de moedor de café, tá? Também chegou agora, junto com esse carregador, eu comprei dois moedores. Um elétrico e um manual mais refinado aqui da Time More. Time More, não sei como é que pronuncia, mas Time More C3. Tá vendo aí, ó? C3 é um modelo mediano da Time More pra você fazer moagem de café, tá? Quem gosta de café, cara, é um assunto aí que vale a pena você escutar, porque você comprar um café moído e você moer o teu café na hora, é um outro nível, tá? E aí você consegue ter boas opções. Esse aqui é um pouquinho mais caro, faixa de 300, 400 reais. Eu paguei 300 e pouco, 320, se não me engano. Esse aqui é elétrico, pelo que eu pesquisei, tem um ótimo custo-benefício. Paguei 150. É elétrico, né? Então você pode chegar de manhã, bota o teu grãozinho ali de qualidade pra moer, liga, vai escovar o dente, vai fazer outra coisa. Daqui a pouco ele vai terminar a tua moagem, você vai poder passar o teu café no filtro, ou vai fazer um expresso, como é o caso nosso aqui. Se você quiser algo muito mais refinado, né? Mas não tão caro também, como mais de mil reais, tem moedores de mais de mil reais, você pode comprar um C3, também tem um ótimo custo-benefício, tá? Mas isso aqui é um assunto para outro vídeo, vai ser o próximo a esse. Meu Deus, pessoal, então, valeu. Espero ter feito jus ao tempo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.